Quer dizer que você está possesso porque o teu concorrente te copiou. Deixa eu te falar uma coisa. Se o teu concorrente te copiou, é porque você é copiável. O que significa isso? Você não tem atributos de diferenciação na sua marca a ponto de o concorrente não conseguir copiar você. E não tem nenhum problema você ser copiável. O problema é que você vai entrar numa guerra de preços. Se você souber lidar com guerra de preços, tudo bem. O Walmart joga esse jogo, a Amazon joga esse jogo. Muitas empresas jogam o jogo da guerra de preços. Porém, para você jogar o jogo da guerra de preços, você tem que ter uma eficiência operacional absurda que mesmo com muitos concorrentes tentando vender mais barato que você, você consegue vender mais barato ainda do que eles e ainda tem margem de lucro. Isso significa muita eficiência operacional. E obviamente você atrai muito cliente para que você ganhe no volume. A Amazon faz isso também. Agora, para você não ser copiável, você tem que ter uma lição de casa que você tem que fazer. Primeira coisa, você tem que cuidar da tua marca. O que é uma marca? A marca não é um logo, tá? Vamos pegar a Apple, por exemplo. A Apple tem um logo, é a maçãzinha mordida. Esse é o logotipo da Apple. A marca é além do logo. A marca são todos os sentimentos que tem em torno dela. Sentimento de rebeldia, de status, de inovação, que é algo construído ao longo do tempo. Não dá para copiar o sentimento do teu mercado com relação ao teu produto. Não dá para copiar isso. Então, não dá para copiar o sentimento que o Apple maníaco tem com relação à Apple. Ou então, eu não sou um Apple maníaco, mas eu compro Apple. E não dá para copiar esse sentimento. Isso é a marca. Isso é construído ao longo do tempo. Se você não tem isso, se você não tem esse relacionamento com o cliente, e aí vem um outro ponto para você construir marca. Você tem que ter relacionamento. No MCC, nosso sistema, a gente tem marca de comercial 1 e comercial 2. Lembra que eu já falei? Eu falei lá atrás. Marca de comercial 1 e comercial 2. Acho que foi na primeira sessão na mentoria que eu falei isso. O comercial 2 é que faz com que você tenha esse relacionamento, a tua empresa ter relacionamento com a sua base de clientes. E é isso que cria esse sentimento. Uma outra maneira de você ser incopiável é você ter uma inovação muito grande. Só que depois que a China passou a copiar o mundo inteiro, não existe mais inovação, principalmente tecnológica. O produto não existe mesmo. Lógico, né? Agora, não existe mais inovação tecnológica que a China não copie. Que você não mande fazer. Você não mande o produto para lá, eles fazem engenharia reversa e fazem outro igualzinho. Não tem mais isso. Então, não existe mais essa coisa de inovação por muito tempo. A não ser que você crie alguma coisa completamente disruptiva e isso exige muito tempo de estudo, pesquisa e desenvolvimento, testes. Então, nem vá por aí. Tem uma outra coisa também que torna você incopiável, que é o serviço diferenciado. O que é o serviço diferenciado? É você prestar um serviço para o teu cliente que seja tão incrível, que crie esse sentimento. Sempre vamos voltar lá atrás na questão do sentimento, a marca, o sentimento, aquilo que a pessoa sente quando ela toma contato com o seu produto, com o seu serviço. E esse serviço diferenciado é que faz com que você deixe o seu concorrente, que acha que o teu jogo é o jogo de um produto melhor, deixa ele comendo poeira. Porque não é o produto, é o serviço, é o que está em volta. E há uma outra coisa também que você tem que pensar é talvez a cópia não seja uma coisa ruim. Pega a Microsoft. A Microsoft cresceu em cima da cópia do Windows. Porque foi isso, né? O mercado de consumidor final, muita gente copiava o Windows e ela não estava nem aí. Ela ia em cima das empresas, mas consumidor final não. Porque ela sabia que os piratas que vendiam a cópia pirata do Windows estavam ajudando ela. Porque não era no consumidor final que ela ganhava dinheiro. Era nas empresas. A Microsoft comprou o LinkedIn, que já tinha comprado o Linda, que é uma plataforma de cursos corporativos, porque o terreno dela é a empresa. Ela nunca brigou muito bem no terreno de pessoa física. Assim como a Apple nunca brigou muito bem no terreno de pessoa jurídica. A Apple sempre foi voltada para consumidor final. Então, com isso, você é com um serviço diferenciado e pensa que muitas empresas hoje, elas estão agregando serviço ao produto delas. Aliás, tem um livro chamado Marketing 3.0, do Kotler, que ele fala justamente isso. Se você é uma empresa de produtos ou uma empresa de serviço, de qualquer maneira você é uma empresa de serviço. Porque é isso que faz com que você tenha uma diferenciação no relacionamento e que causa o sentimento que constrói uma marca. Uma outra coisa também é, será que a cópia é tão ruim para você? Pensa no Bill Gates, pensa na Microsoft. Será que ela é tão ruim para você? Talvez ela não seja tão ruim. Talvez o pirata, ele ajude você a escalar mais o teu negócio e depois você entra com alguma coisa que ele não consegue piratear, que é o serviço. E o serviço é que tem uma margem muito maior, que você consegue cobrar mais. Porque produto, a cópia, a margem é minúscula. Então você pode ter até uma margem negativa na venda do produto, mas você tem uma margem positiva, bem positiva, na venda do produto para aquelas pessoas que estão conectadas à sua marca por conta, para aquelas pessoas que estão conectadas à sua marca por conta do produto que você vendeu com margem praticamente negativa. Entendeu isso? Então escala, o pirata, o concorrente que te copia, pode te ajudar muito na escala. E por último, uma última coisa que me veio aqui à cabeça, toma muito cuidado para você não achar que a cópia está prejudicando o seu negócio porque ela pode não estar prejudicando o seu negócio, ela está prejudicando o seu ego. É, exatamente. Porque talvez você olhe e fale, ah, malditos concorrentes, né? Concorrentes malditos, eles estão copiando o meu produto, produto que eu levei tanto tempo para desenvolver, produto que eu amo, um produto que é quase um filho para mim, eles estão copiando, isso é um absurdo. Talvez isso não esteja prejudicando o seu negócio, talvez pelo contrário, talvez esteja ajudando o seu negócio. Então toma muito cuidado para você não deixar o teu ego prejudicar nas decisões do negócio, especificamente do negócio. Agora, se estiver prejudicando, ok. Então você vai fazer a lição de casa, que é você construir sentimentos para o... no relacionamento, durante o relacionamento, você vai construir sentimentos no seu cliente, sentimentos com relação a você. Isso é uma construção, que todo dia você coloca um tijolinho a mais. Pensa nisso, tá? Pensa nisso. Porque talvez seja ego, e não, de fato, uma questão do negócio, uma questão mental. A melhor maneira de você fazer a sua empresa vender mais, é você aumentar a taxa de conversão dos vendedores, do teu time comercial. Muita empresa acha que para vender mais, tem que investir mais. Não, você não precisa investir mais, eu preciso de mais tráfego, eu preciso trazer mais leads. Não, você não precisa trazer mais leads. Você precisa é fazer os seus vendedores venderem para os leads que você já está trazendo. E aí existem diversas maneiras de você fazer isso. Primeira coisa é você atender o lead o mais rápido possível, que a gente chama de lead time, né? Um tempo de atendimento do lead. Eu me lembro que outro dia eu mandei, eu pedi um orçamento para uma gráfica, e eu fui atendido umas 48 horas depois. É lógico que eu não fechei com a gráfica, eu já tinha fechado com outra gráfica anteriormente. Então, lead time é importante. Segunda maneira de você aumentar a quantidade de leads atendidos pelos vendedores é você tentar, o teu vendedor tentar várias vezes falar com aquele lead. Porque às vezes o vendedor tenta uma vez falar com o lead, com o interessado, com o contato, quem vai pedir o orçamento, por exemplo, e daí o lead não atende, ele fala, ah, isso aqui não atendeu, vamos partir para outro. Não, você já gastou dinheiro com aquele lead, você tem que fazer ele atender. Tente pelo menos de 5 a 8 vezes. Agora, a terceira maneira, mais eficiente você aumentar o resultado da sua empresa, sem ter que investir mais dinheiro em tráfego, em anúncio, etc., é você aumentar a taxa de conversão em vendas do teu vendedor. Então, o que é a taxa de conversão em vendas, Conrado? É o seguinte, digamos que você tenha 100 leads por dia e você vende só para 10. Quer dizer, você tem uma taxa de 10%. Digamos que você venda para 20, você tem uma taxa de 20%. Você não mudou a quantidade de leads que chegaram até o teu time comercial, mas você mudou a quantidade de vendas sobre esses leads. Essa é a taxa de conversão. Como é que você aumenta a taxa de conversão em vendas do teu time comercial? Você aumenta criando um processo de vendas que inclui o processo em si, que é lead time, como eu falei antes, número de tentativas, mas também inclui o script de vendas, aquilo que ele fala. Como é que ele mata objeções? Como é que ele usa gatilhos mentais? Como é que ele faz perguntas certas? Como é que ele apresenta os benefícios? Tudo isso faz parte de um texto chamado script de vendas. Existem duas escolas, tem gente que acredita em script, tem gente que não acredita em script. Eu acredito em script. Empresas grandes não precisam de scripts. Por quê? Porque os vendedores são muito qualificados. Empresas pequenas precisam de scripts. Por quê? Porque os vendedores geralmente são vendedores que estão iniciando a carreira de vendas. A melhor maneira de você aumentar as vendas de um vendedor é você entregar um script para ele, aquilo que ele tem que falar. Eu vou dar um treinamento, se você quiser aprender como fazer isso, eu vou dar um treinamento chamado Scripts de Venda, Scripts que vendem, que são Scripts de Venda, é como é que você escreve scripts para o teu time comercial, e vai ser um treinamento de dois dias, ao vivo, comigo e online. Ao vivo, comigo, dois dias inteiros e online. E esse treinamento vai custar apenas R$ 97,00. Exatamente. Doze parcelas de R$ 9,45, se você quiser parcelar. E vai ser um treinamento que eu vou ensinar você a criar os Scripts de Vendas para o seu time comercial, e você vai ver como que você vai aumentar o faturamento sem precisar aumentar o gasto, o custo. Ou seja, você vai ter mais lucro, vai sobrar mais dinheiro no teu caixa, vai sobrar mais dinheiro no seu bolso. Esse treinamento vai custar apenas R$ 97,00. Então, em algum lugar aqui desse vídeo, tem um botão, clica no botão para você saber mais sobre o treinamento Scripts que vendem, e eu só faço uma turma por ano. Essa é a segunda turma, a primeira foi no ano passado, e agora a gente vai ter a turma nesse ano. Então, vai lá, clica no botão e vem para cá para você saber mais como aumentar a performance do seu time comercial. Vamos lá, vem para cá.